Olá! É muito bom ter a sua companhia. Afinal, a série Princípios foi feita especialmente para você. Hoje vamos falar sobre a luta entre o bem e o mal. Este tema é muito importante. Assista e eu posso garantir que no final você verá as coisas de uma maneira diferente. Você já se perguntou como surgiu o mal? Você acredita que o diabo existe? Se ele existe, quem criou o diabo? Se Deus é amor, por que ele permite o mal? Você já se pegou fazendo estas perguntas alguma vez? Então você não pode deixar de assistir ao Está Escrito de hoje. Ele permaneceu através dos temas. O Livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Você acredita que existem poderes espirituais do bem e do mal e que eles travam uma luta cósmica? Uma guerra além das fronteiras racionais e materais nas quais nós vivemos? Bem, quer você acreditar ou não, esse assunto está na cabeça de todo mundo o tempo todo. Não dá para negar que esse conceito faz parte da formação de caráter de cada ser humano. Dos dez filmes de maior bilheteria de Hollywood de todos os tempos, oito tem como assunto a luta do bem contra o mal. Titanic, 600 milhões de dólares. Guerra nas Estrelas, 461 milhões de dólares. Shrek 2, 436 milhões de dólares. ET, o extraterrestre, 435 milhões de dólares. Guerra nas Estrelas, episódio 1. A ameaça fantasma, 431 milhões de dólares. Piratas do Caribe, o baú da morte, 418 milhões de dólares. Homem-Aranha, 403 milhões de dólares. Guerra nas Estrelas, episódio 3. A vingança do Cite, 380 milhões de dólares. O Senhor dos Anéis, o retorno do rei, 377 milhões de dólares. Homem-Aranha 2, 373 milhões de dólares. Por que uma crença estaria assim, tão enraizada em culturas, religiões, tão diferentes, se isso não fosse verdade? Veja essa declaração da escritora Simone Weil. No fundo do coração de todo ser humano, desde a mais tenra infância até a sepultura, existe algo que, a despeito de todas as experiências de crimes cometidos, sofridos e testemunhados, conta de modo indomável que o bem, e não o mal, vingará. É isso acima de tudo que é sagrado em cada ser humano. Logicamente, deve ter uma pergunta aí fervilhando na sua mente. Mas se Deus é o Criador de tudo, foi Ele também que criou o mal? Bem, todos dizem que Deus mora no céu. Mas como é esse lugar onde Deus habita? Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse até lá. E a única coisa que ele conseguiu descrever na Bíblia, em 2 Coríntios 12, 4, é vi e ouvi coisas que palavras humanas não conseguem contar. Mas na própria Bíblia, nós encontramos uma descrição feita pelo profeta Ezequiel, que viveu em 539 a.C. Ele teve uma visão de lugar de habitação de Deus. Isto está escrito aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 1, do verso 1 até o 28. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Eu ouvi o Deus Eterno falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo. E no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão de fogo. E a sua luz tinha todas as cores do arco-íris nas nuvens. Essa era a luz brilhante que mostra a presença da glória de Deus. Tente entrar na mente de Deus e raciocinar com Ele. Tente apenas por alguns segundos pensar do jeito que Deus pensava antes de criar qualquer coisa que existe hoje. Em primeiro lugar, a Bíblia declara que Deus é amor. E a gente não pode esquecer que o amor é um sentimento que precisa ser compartilhado com outros para poder ser real. Sendo que Deus é amor e deseja compartilhar a vida com outros seres, Deus, a fonte da vida, planejou criar o universo e desejou criar seres que pudessem, como Ele, usufruir da maravilha que é viver. Em outras palavras, Deus desejou compartilhar com outros seres o prazer de sentir o vento no rosto, a textura da água, o prazer de um beijo. Deus desejou compartilhar a vida e, ao fazer isso, Ele estipulou leis no universo. As leis de Deus estão aí segurando o macro e o micro-universo. Pense comigo. Deus deseja criar outros seres. Deus é a fonte da vida. É como se Ele fosse a energia elétrica. Ao criar outros seres, Deus diz, vocês poderão viver livremente e curtir tudo que a vida oferece, mas não poderão se desligar da fonte da vida eterna que sou eu. Então, Deus sonhou. E se eu criasse seres livres? Tão livres que eles poderiam até não me escolher se assim o quisessem? Será que da liberdade poderia surgir amor? Então, por um momento, Deus pensou assim. Ah, mas e se eles se rebelassem? E se chegassem a pensar que podem ter vida sem estar ligados na fonte da vida? Então, Ele pensou novamente e decidiu. Bem, para cada ato de rebeldia que eles cometessem, eu, Deus, cometeria um ato de amor muito maior. Nós não fomos os primeiros seres criados por Deus. Deus criou primeiro os anjos para viverem junto dEle. Eles são citados na Bíblia 292 vezes. E só no Apocalipse, setenta vezes. Veja esse texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 11. Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam em pé em volta do trono dos quatro seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte. Você já deve ter percebido que hoje se fala muito em anjos. Escrevem-se livros a respeito deles. Existe muita especulação e muitas pessoas facilmente escrevem qualquer coisa nos livros. Esses livros se tornam best-sellers e muitos acabam crendo em teorias meramente humanas. Mas, através da Bíblia, Deus nos revela a verdade a respeito dos anjos. A Bíblia diz que Deus criou milhares deles para viverem ao seu lado, gozando da sua companhia. Todo o universo existia em perfeita harmonia e amor, em perfeita união e liberdade. Liberdade é a palavra-chave para a criação de Deus. Só um Deus de amor, como é Deus, poderia criar seres totalmente livres. Deus não queria seres que fossem robôs, ou que não tivessem outra saída ou escolha, a não ser serem fiéis a Ele. Hoje, a humanidade está salvaguardada por um instrumento que nós chamamos de direitos humanos, e que protege as pessoas para que elas tenham o seu direito de decidir e exercer a sua vontade na escolha daquilo que apraz a elas. Mesmo que a gente não perceba, os direitos humanos têm a sua raiz em leis que Deus estabeleceu para o universo, e que nós poderíamos chamar de direitos universais, ou direitos cósmicos, que seriam os direitos ou as prerrogativas dos anjos e de todos os seres inteligentes criados por Deus, que povoam não somente a Terra, mas muitos outros planetas do universo. E no meio de todo esse clima de amor e de liberdade criados por Deus, a Bíblia revela a história de um anjo, um anjo rebelde chamado Lúcifer. Está em Ezequiel, no capítulo 28, do verso 12 até o verso 15. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, usava pedras preciosas de todo tipo. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Dentre os milhões de anjos que Deus criou, havia um que era especial. Ele era muito sábio, dedicado, muito bondoso, um anjo de grande luz. Por causa de sua grande luz, seu nome era Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Lúcifer era um querubim de Deus. Era ele que, dentre todos os anjos, estava mais próximo do seu Criador. Seu rosto transparecia felicidade, sua inteligência e majestade destacavam o seu porte nobre de todos os outros anjos. Só Deus o Pai, Jesus, que na Bíblia também é chamado de Arcanjo Miguel, e o Espírito Santo possuíam glória maior que a de Lúcifer. Por servir assim, tão próximo a Deus, uma luz especial resplandecia do seu rosto e brilhava ao redor dele. Era uma luz mais viva e bonita que a de qualquer outro anjo criado por Deus. Sua beleza, o seu poder, a sua glória e majestade eram reflexos diretos da glória, poder e majestade do Senhor. Acompanhe comigo novamente aquele texto que nós acabamos de ler e vamos agora até o fim dele. Ezequiel 28, de 12 a 15 Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado, até que começou a fazer o mal. O amor não é egoísta, não olha para si mesmo. Jesus, sendo Deus, exerceu o amor pleno e achegou-se aos anjos. Ofereceu-se para ser o seu arcanjo, o líder dos anjos. Ele se aproximou dos anjos como se fosse um deles. Mas Lúcifer, ao contrário disso, foi afastando-se cada vez mais do grupo, desejando ser exaltado por eles. Ele se esqueceu que não tinha vida em si mesmo e de que nunca poderia desligar-se de Deus, que é a fonte da vida, porque se fizesse isso, perderia a sua vida. Ele passou a olhar para a sua própria glória como se viesse dele mesmo. E, ao fazer isso, deixou com que sentimentos estranhos, nunca antes manifestados, passassem a existir. Passou a sentir inveja, orgulho, ódio. E, então, começou a mentir. Lúcifer expôs aos anjos o seu ponto de vista. Disse a eles que estavam acostumados com o seu comando e que sabiam da sua luz, da sua força, dos seus poderes maravilhosos. Mentiu para eles, dizendo que Deus era um tirano e que eles não tinham liberdade de escolha, que eram escravos de Deus e que a única maneira de se libertarem de verdade seria rebelando-se e mostrando a Deus que eles estavam insatisfeitos. Lúcifer já não conseguia mais reconhecer a maravilha que era viver e poder usufruir tantas coisas maravilhosas em um mundo perfeito como era aquele. Mas Deus é amor. E já havia decidido cometer, antes, atos de amor ainda maiores para cada ato de rebeldia que fosse cometido pelos seres que ele criou. Por isso, Jesus se achegou a Lúcifer e aos anjos que simpatizavam com ele. Apelou a eles para que desistissem dos seus planos de separação. Lembrou a eles de que só Deus, por seu poder, era a fonte da vida. Lúcifer não tinha vida em si mesmo. Seria impossível viver estando desligado da fonte da vida que era Deus. Seria consequência natural a sua morte e a morte daqueles com quem estivesse Lúcifer. Esta era a lei de Deus, a lei da vida. E ninguém poderia se contrapor a esta lei tão natural. Muitos anjos simpatizantes de Lúcifer atenderam o apelo de Jesus e voltaram atrás, arrependendo-se daquilo que haviam pensado e feito. Lúcifer, então, declarou aos anjos que Deus nunca mais daria outra chance a eles, pois aqueles que ficaram com ele até ali já tinham ido longe demais. Muitos apelos tinham sido feitos. Deus havia dado todos os passos, todas as chances. Ele havia mostrado todas as más consequências do que eles estavam fazendo. Agora, finalmente, depois de tudo, Deus precisaria agir com firmeza. Se ele não fizesse isso, outros anjos cairiam novamente e poderiam morrer. Música 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 Mas Deus não trata ninguém como se fosse apenas parte de uma multidão. Ele convocou toda a hoste de anjos a fim de que cada caso fosse resolvido individualmente. Foi então que Lúcifer se rebelou em público, acusando a Deus e a sua lei. Agora já não havia outra maneira para não perder outros anjos. Deus, então, deixou claro a Lúcifer que já não havia lugar para ele mais no céu. Nesse momento, Lúcifer apontou para os seus anjos simpatizantes que somavam quase a metade dos anjos do céu e disse, Esses estão comigo. O Senhor vai expulsá-los também e deixar o céu vazio? Lúcifer declarou que estava preparado para resistir ao poder de Deus e usar poder contra poder. Os anjos bons choraram ao ouvir as palavras de Lúcifer e ver quão longe ele tinha ido. Lúcifer, então, gritou que os anjos não precisavam da lei de Deus, da vida que Deus oferecia, que deveriam estar livres para seguir a sua própria vontade. Dizia que a lei era uma restrição à liberdade de todos. Lá em Apocalipse 12, 7, diz o seguinte, Mas mesmo assim ainda fica uma pergunta no ar. Se não havia como viver independente de Deus, por que então Deus ofereceu essa tal liberdade aos seres criados? Estava para acontecer um casamento diferente entre jovens de nacionalidades diferentes. Edward Thompson, um inglês, e Annette de Vallier, uma francesa. Era realmente um casamento à moda antiga, arranjado por motivos políticos, mas ao contrário da maioria das histórias, Os dois haviam se conhecido um ano antes do casamento e estavam perdidamente apaixonados um pelo outro. Dois meses antes da cerimônia, a moça viajou de navio para a Inglaterra para fazer os preparativos. No meio da viagem, após horas de luta com uma tempestade, o navio naufragou. No dia seguinte, a jovem acordou na beira da praia sozinha. Estava numa ilha desabitada. Depois de dois dias, para sua surpresa, encontrou caído na praia, quase morto, um dos jovens marinheiros do navio. Ela cuidou do rapaz para que ele sarasse e ele, com sua experiência, construiu cabanas, conseguiu alimentos e armas improvisados para sua proteção. Era um rapaz de bom caráter. E assim, uma grande amizade começou a se desenvolver. Todos os dias, eles ficavam prontinhos para ir embora, porque eles esperavam que um navio iria buscá-los. Mas ali naquela convivência do dia a dia, ele se apaixonou por ela e passou a amá-la de verdade. Ele não tinha nem coragem de contar a ela, porque tinha medo de que, se ela descobrisse os sentimentos dele, brigaria com ele. Pois era um amor impossível. Ela era uma pessoa da nobreza. O tempo foi passando. Os dias, os meses, os anos. Então, movida pela solidão, pela desilusão e sem esperança de voltar para casa, após dois anos na ilha, ela desistiu da esperança de casar-se com seu antigo noivo e aceitou que nunca mais iria voltar para casa. Depois dela declarar o seu amor por ele, um dia ele estava andando sobre as montanhas e de longe avistou um navio inglês. Pensou em avisá-la, mas, de repente, parou. De cima da montanha, ele olhou para a casinha improvisada que ele havia construído, viu o sorriso de alegria nos lados dela. Por uns momentos, ele sentiu que a felicidade dele não estava mais em voltar para casa, mas em ter a companhia dela para sempre. Ele a amava de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E se ele não falasse nada? Afinal, ela nunca saberia, mas, de repente, a consciência dele começou a incomodar. Como desfrutar daquele amor sabendo que ele a havia enganado e impedido que ela fizesse a coisa que ela mais desejava na vida, que era voltar para casa? Como ele podia ter certeza daquele amor, daquela felicidade, se ela não tinha outra escolha a não ser ficar com ele? Ela só estava com ele porque não havia outra saída. deu um grito, chamaram o navio e foram resgatados. O noivo, lá na Inglaterra, ainda estava esperando por ela e, ao saber do seu retorno, reativou todos os preparativos para o casamento. Você sabe como é que a história termina? Sem dúvida. Mesmo de volta, ela declarou o seu amor pelo marinheiro. Abri mão de tudo para ficar com ele porque agora ela o amava. Agora sim, esse amor tinha um sabor diferente para ele. Ele não tinha sido a única opção. Ela o escolheu. Aquilo sim, era amor de verdade. É lógico, o amor só é amor de verdade quando existe liberdade. Deus não se contentaria em ser a única opção. Ele não poderia simplesmente não ter criado Lúcifer. Isso não seria liberdade. Seria uma mentira. Deus não queria ser escolhido apenas por ser a única opção. Deus é amor e precisava de um relacionamento de amor com seus filhos. Se existe alguém interessado em que você pense que Satanás não existe, esse alguém é Satanás. Enquanto você pensar que ele não existe, ele vai poder agir livremente com você. Você não consegue enxergar o bem e o mal nas esquinas das ruas, no dia a dia, na violência que tira a nossa paz de dia e de noite, nos corações cada vez mais duros de seres humanos que abandonam seus filhos e os vendem e que são capazes de cometer abusos sexuais contra eles? Mais próximo ainda do que nós podemos imaginar, a guerra entre o bem e o mal não está presente apenas nos filmes, desenhos e games. Essa guerra acontece a cada momento do dia dentro da sua mente e do seu coração. Em cada decisão que tomamos diante de oportunidades que nos são apresentadas. Escolhemos constantemente entre o bem e o mal. E nessas batalhas diárias é você quem estipula quem é o vencedor, se Deus ou se Satanás. Deus ainda hoje precisa de um relacionamento de amor com você e é por isso que você continua sentindo enquanto Deus fica convidando você. Não se esqueça de que Ele é o Deus da liberdade e você corre o risco de não escolher Deus ainda hoje. Não deixe para depois. Faça essa escolha agora. É só você parar e ir aonde você estiver fechar os olhos enquanto ouve a música dizer Jesus, eu estou nas suas mãos. Toma o meu ser. Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a me falar Não tenho nada a te oferecer Somente um coração impuro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos dos meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servi-Lo por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz A me falar Não tenho nada a te oferecer Somente um coração Impuro e pecador Mas aqui estou Me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo o que Ele tem Renova, Senhor Meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre servi-Lo Por onde for Quero pra sempre servi-Lo Por onde for Quero pra sempre Servi-Lo O grande conflito que começou no céu Foi transferido pra terra E agora está sendo travado Dentro do seu coração Mas como vencer o inimigo Que é muito mais astuto Do que você A resposta é simples Fazer imediatamente uma aliança Com quem é muito mais forte Do que o nosso inimigo Você não quer nesse momento Entregar o seu coração a Deus E pedir pra Ele permanecer aí dentro Então feche os olhos comigo E vamos orar juntos Nesse momento Senhor Deus Obrigado porque o Senhor É o nosso Pai E porque acima do que qualquer Força do mal O Senhor é tão poderoso E tão maravilhoso Nós podemos nos esconder Debaixo das Suas asas Nós podemos nos esconder No Seu abraço Podemos nos esconder No que diz a Sua palavra E o inimigo não terá Alcance sobre nós Toma-nos nas Suas mãos, Senhor Não deixe que nenhum mal Nos atinja Permanece conosco E ajuda-nos A tomarmos as decisões Certas ao Seu lado Entrego nas Suas mãos A vida Das pessoas sinceras Que estão aí do outro lado Em nome de Jesus Amém E então Gostou do programa de hoje? É bom saber que no final O bem triunfará sobre o mal Se você quer saber mais Sobre esta história Peça a revista Princípios Que é totalmente grátis pra você São 23 temas variados E super interessantes Sobre a Bíblia Com o objetivo De fazer você entender melhor Este livro tão maravilhoso Faça contato conosco Você pode telefonar Mandar um e-mail Ou escrever uma carta Como preferir E se precisar Nós temos a sua disposição O plantão de dúvidas Está escrito Estamos esperando por você Você sabe mais do que ninguém A importância que é Estarmos do lado de Deus Por isso eu vou ficar aqui Esperando por você Até o próximo programa E até lá não se esqueça Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração E tudo o que ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim teu amor Quero pra sempre ser vivo Por onde for Quero pra sempre ser vivo